Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones, vamos pro notícias de hoje. Galera, antes da gente começar, eu só queria lembrar pra vocês que eu faço live todo dia na Twitch Davy Jones, como vocês estão vendo na tela, e toda sexta-feira a gente faz sorteio para os subs. Se você tem Twitch Prime ou Amazon Prime, você pode virar sub sem pagar mais nada por isso e aproveitar tudo que tem lá e toda sexta tem sorteio. E esse mês a gente vai sortear também celular, vão sortear Xbox Series S, então entra na Twitch Davy Jones, participa das lives e vira sub se você quiser participar dos sorteios, tá? Bom galera, vamos começar. Bom, primeiro eu vou falar sobre uma série aqui, série de jogos, que eu sei que muita gente não conhece ou não liga, mas eu, é muito importante assim, eu joguei apenas o Persona 5, mas foi um dos jogos mais incríveis que eu joguei da geração, é um negócio de louco, Persona 5. E esse ano a Atlus, que é a desenvolvedora da franquia, vai fazer 25 anos da série, vai comemorar os 25 anos da série, tá aqui ó. Através do novo site criado para marcar os 25 anos da série, que nasceu a partir do Shin Megami Tensei, a Atlus revela que tem vários anúncios aí em 2021. Segundo a Atlus, terão anunciados vários projetos comemorativos. Bom, o que a gente quer, né, é o Persona 6, né? Aí a gente já teve o Persona 5, que é incrível, aí a gente teve o Persona 5 Royal, que conseguiu ser melhor que o Persona 5, é um, é tipo, uma versão completa com novidades. Aí teve o Persona Strikers, que foi o busou do Persona, teve um monte de spin-off, Persona 5 já foi, né, já deu, eu acho assim. Eu acho que a gente precisa do Persona 6. Olha só, hein, a Warner nega rumores que estavam circulando por aí, de que a Netherrealm, desenvolvedora do Mortal Kombat Injustice, e a TT Games, que é a desenvolvedora dos jogos de LEGO, ou seja, duas desenvolvedoras extremamente bem-sucedidas, estariam à venda. A Warner nega, olha aqui. A divisão dos jogos da Warner emitiu uma nota oficial para negar o rumor que seus estúdios Netherrealm e TT Games estariam à venda. A informação veio de um porta-voz da companhia, depois que boatos sobre a possível venda dos desenvolvedores apareceram no podcast de Xbox 2. Jess Corden, que é um dos anfitrões do programa, famoso pelo trabalho no Windows Central, afirmou ter visto documentos onde a Warner teria declarado que os estúdios Netherrealm e TT Games não estariam mais no escopo do futuro da empresa. As desenvolvedoras são responsáveis pelos games Mortal Kombat e LEGO. O rumor ganhou espaço no meio de divulgações, então a Warner Games correu para desmentir. O representante da produtora fez a seguinte declaração ao site The Gamer. Eu posso confirmar que a Netherrealm Studios e TT Games vão continuar fazendo parte da Warner Bros. Games e estão incluídas na fusão Warner Media Discovery. Bom, essa fusão foi recentemente anunciada, né, que a Warner vai fazer a fusão junto com a Discovery. Tinham realmente esses rumores de que a Warner Game, a Warner fosse se livrar de alguns estúdios de jogos. Assim, tanto a Netherrealm e a TT Games nos últimos anos têm sido extremamente bem-sucedidas com seus projetos. Então assim, que negócio, né, você não precisa mexer no que tá bom, né. E é sucesso de vendas também. Então não faz muito sentido na minha cabeça ver, né, esses estúdios serem vendidos. A única coisa fosse que se a Warner, por causa dessa fusão, resolvesse mudar o foco e não querer mais desenvolver os jogos de suas franquias. Aí é completamente possível, né. É completamente possível. Mas não parece ser o caso e parece que vai continuar como está. O que eu fico satisfeito. E galera, chegamos a um novo recorde, ok? Um novo recorde. Uma cópia fechada do Super Mario 64 se tornou o jogo mais caro de toda a história dos videogames. Sendo vendido por 1.5 milhões de dólares. É meio loucura isso, porque eu já peguei esse jogo na minha mão. Não esse fechado, mas tipo, na época eu não tive, mas amigo, eu tinha. Eu lembro que ele comprou o 64 dele, a gente abrindo a caixa do Mario 64, tá ligado? E, sei lá quantos anos depois, o bagulho foi vendido por 1.5 milhões de dólares aqui. Uma cópia fechada no Mario 64 tornou-se o mais caro de todos os tempos e bateu de forma incrível o anterior recorde que pertencia ao Zelda. Durante dois anos, a cópia do Zelda figurou como o jogo mais caro de todos os tempos, após ser vendido por 870 mil dólares. Meu Deus, mas ganhou muito. Foi vendido uma cópia selada de Super Mario 64 por mais de 1.56 milhões de dólares. Aí tá aqui ainda, porque não é só a cópia fechada. É, a caixa fechada no estado físico quase perfeito. Avaliado com uma classificação 9.8 a mais mais, a cópia de Super Mario 64 mereceu essa distinção por parte da Wata, companhia que classifica o estado e o valor de videogames. Por estar quase perfeita. É, eram umas caixas de... as caixas de 64 eram tipo um papelão, né? Um papel cartão, né? Um papel... né? Então, assim, a chance de ter isso em bom estado hoje em dia é muito pequena. Que loucura, hein? Temos um novo recorde. Foi pra finalizar, a gente sabe que um dos grandes jogos que vai ser lançado esse ano aí vai ser o Forza Horizon 5, né? E a... ó, Playground Games confirmou que o Forza Horizon 5 vai usar o Ray Tracing até no áudio. Olha aqui. Segundo, compartilhado por Fraser Strachan, principal designer de áudio na equipe do Forza Horizon 5, Ray Tracing não terá só impacto na qualidade gráfica do jogo, mas também no áudio. Ele fala, sim, afeta o áudio. Pegamos na Ray Tracing e estamos usando em todo o mundo. Na verdade, estamos enviando Ray Tracing com rastreio pra detectar paredes, edifícios e tetos. Então, assim, o Ray Tracing também... Eu não sabia que o Ray Tracing servia pra áudio também, não. Mas é interessante, né? Então, aqui, é uma espécie de localização pro sonar que a Microsoft chama de Project Acoustics. Um motor para ondas acústicas de uma experiência 3D interativa que cria modelos de efeito de ondas para oclusão, obstrução e reverberação em cenas complexas sem a necessidade de sinalização manual ou usa o Ray Tracing que exige imenso da CPU, tá? Então, assim, loucura, né? Eu adoro, adoro um áudio bem construído, né? Vocês sabem, tipo, ver os jogos, caros barulhinhos, eu amo. É ASMR, né? Adoro, sabe? Então, assim, a evolução no áudio eu acho bem importante pro mundo dos games que adiciona uma camada a mais profundidade, né? Bem legal. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!